E fala molecada do World of Warcraft, aqui é o Velito com mais um vídeo para vocês sobre WoW E a gente vai falar hoje sobre o Toque do Caos, que é um brinco de herança, tá? Muita gente tem me perguntado como é que faz para conseguir, eu estava à espera de receber a missão dele para poder mostrar para a galera, né? Eu não gosto geralmente de falar coisas que eu não tenho, mas agora enfim chegou a missão dele para mim Esse daqui é um brinco de herança, né? Que ele vem em cumprimento aqui da missão, como diz o Caos Consumidor, no caso, né? É um trinket que ele vai gerar uns tentáculos no chão que atacam os inimigos, tá? Ele dá versatilidade, então vai servir para várias classes, principalmente quando você tiver upando aí o seu personagem, tá bem? E ele vem dentro da missão da guarnição, na mesa, ok? Aqui é essa missão aqui, o Caos Devastador Vai vir essa bolsinha aqui, bolsa envolta no Caos, tá? Eu aconselho que vocês façam mesmo só quando estivessem 100%, põe seus melhores seguidores para ela E depois que consumir, às 12 horas, ele vai vir essa bolsinha, é só abrir e vai ter lá dentro o seu trinket, tá? Eu vou colocar aqui o meu agora e é isso aí, valeu? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço do Belito, a gente se vê e até mais! Tchau! 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 Tchau!